O número de domicílios brasileiros com acesso à internet segue crescendo no país. Chegou a mais de 39 milhões de residências. E o telefone celular se consolidou como a principal forma de conexão com a rede nas residências de todas as regiões do país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, sobre tecnologia da informação e comunicação, de 2015. O levantamento mostra que em 92% dos domicílios brasileiros, o acesso à internet se deu pelos celulares, enquanto o uso do computador para se conectar em queda registrou 70%. A casa do Matheus, aqui em Brasília, representa bem essa situação. Ele e boa parte da família trocaram o microcomputador pelo aparelho celular. Eu uso muito mais pelo celular e pelo iPad. Acho que a internet evoluiu de tal forma que meu computador quebrou e eu nem precisei arrumar. As coisas da faculdade eu fazia no próprio iPad e no celular mesmo. Mas os programas que eu quero ver, é tudo através da internet. Vejo muito pouca televisão. O número de brasileiros que possuem um celular também segue crescendo. Em 10 anos, o aumento chega a quase 150%. Em 2015, cerca de 139 milhões de pessoas com 10 anos ou mais tinham um aparelho. Já o acesso à televisão segue em alta. No ano passado, os equipamentos estavam presentes em mais de 97% dos domicílios. E pela primeira vez, o número de televisores de tela fina, como as de LCD, ultrapassou os modelos de tubo mais antigos. O acesso à TV aberta digital também cresceu quase 15% entre 2013 e 2015. No Sudeste, mais da metade das casas já tem acesso ao sistema mais moderno, que está sendo implantado em todo o país. Tem aquele grupo ainda de 19,7% dos domicílios, que equivale a cerca de 13 milhões de domicílios, que não tem acesso a nenhuma dessas três modalidades. E é justamente o grupo que deve ter maior atenção, porque está em processo o desligamento do sinal de TV analógico. Então, esses domicílios têm que se enquadrar nesse novo processo de desligamento, porque quando ocorrer, eles não teriam nenhuma possibilidade alternativa de acesso à programação televisiva.